Gente, eu quero compartilhar uma coisa muito especial com vocês. Sabe que a gente apoia um trabalho muito lindo, que é a Fundação do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, né? E eu fico muito feliz quando a gente tem algo para mostrar para vocês, uma matéria para compartilhar. E a querida repórter Laís Pessanha, ela fez uma matéria falando sobre os 75 anos dessa fundação do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Que trabalho lindo! E você vai acompanhar agora, aqui. Uma missa especial, presidida pelo padre Oswaldo Bizec e concelebrada pelo padre Tarcísio Mesquita, abriu as festividades do ano jubilar em comemoração aos 75 anos do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. 75 anos do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Temos muitos motivos para dar ação de graças, agradecer, não perder a esperança, este sonho em que todos os dias, diariamente, 13 mil crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos são atendidos nas 52 unidades, atendendo na área da saúde, na área social e na área da educação. Levar a promoção humana, a promoção espiritual, há tantas pessoas que diariamente são atendidas por 1.706 funcionários. Que o Bom Parto possa ser essa marca, transformando vidas. E nós, agradecendo Jesus que deu a vida por nós, agradecemos a Deus que nos ensina e nos estimula pelo Centro Social a dar a nossa vida pelos nossos irmãos mais humildes, abandonados, esquecidos, que vivem pelas ruas da cidade, idosos, crianças em fase de crescimento, juventude, pessoas doentes, pessoas que precisam de socorro imediato. Então, este trabalho bonito, nós damos graças a Deus, porque foi Deus quem nos deu este dom de cuidar, defender e proteger. A instituição tem como missão cuidar dos mais pobres e necessitados. Antônia Mútilo se emociona ao falar sobre o legado deixado por Dom Luciano de Almeida, grande idealizador do Centro Social. Dom Luciano costumava usar muito uma frase, dizendo assim, nós precisamos estar muito atentos às delicadezas de Deus, porque Deus é muito delicado. E a gente, olhando o Centro Social, a gente vai ver quantas delicadezas Deus tem concebido a cada um de nós, a cada pessoa que é atendida no Centro Social. A Eucaristia reuniu a diretoria, membros do Conselho Deliberativo e Financeiro, funcionários e coordenadoras dos 54 núcleos do Centro Social. Durante a missa, uma homenagem foi feita a todas as pessoas que já passaram e trabalharam no Bom Par. A mãe da Marilda é uma delas. Quando era adolescente, a Marilda acompanhava o trabalho da mãe, que era voluntária no Centro Social. Hoje, é a pedagoga responsável pelo Bom Parto. Fazer parte dessa história a deixa muito feliz e emocionada. Estamos celebrando 75 anos de caminhada, caminhada que vem transformando vidas. E queremos continuar a transformar vidas, para que possamos ter uma sociedade mais fraterna, uma sociedade em que as pessoas possam ter seus direitos garantidos. E que, principalmente, a fome, a indignação, a miséria, não façam parte do nosso cotidiano. E é inspirado no nosso querido e amado Dom Luciano, que continuamos a caminhar. E queremos ainda celebrar muitas vidas transformadas. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão. Muito bem, trabalho lindo. Quero mandar um beijo para a Dona Toninha.